Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu preparei esse tutorial super diferente, inspirado na copa. Eu sei que tem muitas meninas que gostam de assistir aos jogos, a caráter, né? Então eu resolvi fazer essa maquiagem pra ensinar um passo a passo pra vocês, porque é bem simples, bem rápido e fica um resultado incrível. Então se vocês quiserem saber como que é o passo a passo, é só continuar assistindo ao vídeo. Pra começar o tutorial, então eu vou usar esse lápis da NYX, que é um jumbo na cor Milk. Vou aplicar ele em toda a pálpebra móvel, no arco da sobrancelha e no canto lacrimal dos olhos. E depois eu só vou espalhar. Antes de aplicar cores diferentes nos olhos, eu vou marcar o meu côncavo com uma sombra da paleta de 120 cores, da paleta Manly, e vou marcar o meu côncavo espumando. Para dar uma base na sombra verde, eu vou aplicar essa sombra em creme da Kiko, que é uma cor verde bem bonita, bem vibrante, e vou aplicar só no meio da pálpebra móvel, que é onde vai ficar a minha sombra verde. Antes de aplicar a sombra verde, eu venho com a sombra amarela, da mesma paleta de 720 cores, e vou aplicar no canto lacrimal dos meus olhos. Depois de aplicar a sombra amarela, então eu venho com a sombra verde e aplico ela em cima daquela sombra cremosa da Kiko, que a gente já havia aplicado. Eu escolhi um verde bem bandeira, para contrastar. Para o canto externo dos olhos, eu escolhi um azul bem forte, dessa mesma paleta de 120 cores, tá? E só apliquei no canto externo dos olhos, como se eu estivesse fazendo um Vzinho. Para tirar um pouco da divisão entre as cores, eu tentei esfumar todas as cores com um pincel sintético. Depois de esfumar as sombras, eu retoquei o côncavo para dar um acabamento. Com o pincel sintético novamente, eu apliquei todas as sombras coloridas abaixo dos cílios inferiores. Novamente, para não ficar uma divisão entre as cores, eu dei uma esfumada com os dedos. Utilizei um lápis azul da Sephora para delinear abaixo dos cílios inferiores. Como a sombra já está bem estimativa, eu utilizei uma sombra cremosa sem brilho para passar embaixo da sobrancelha. Feito isso, eu usei o delineador da Urban Decay para delinear os meus olhos e fiz um delineado bem fininho. Como eu achei que um brilho nessa maquiagem ia cair super bem, eu usei essa sombra glitter da Vinix. Eu não conheço muito bem essa marca, mas eu achei ela super legal, super diferente e resolvi aplicar em toda a minha pálpebra amor. Para finalizar os olhos, eu apliquei bastante máscara de cílios e eu utilizei a The Falses Volume Express da Maybelline. Como os olhos já estavam bem chamativos, eu apliquei um blush bem nudezinho, que é o Light Coral Opaco da Contém o Gram. E logicamente, não poderia faltar o meu iluminador preferido, que é o Soft and Gentle da MAC. E para finalizar a maquiagem, eu apliquei apenas um gloss nude nos lábios. E esse foi o resultado final. E esse foi o resultado final. E esse foi o resultado final. Bom pessoal, então o passo a passo é esse. É bem rápido, bem simples de fazer. É lógico que gravando demora um pouquinho mais, mas na prática é bem fácil de fazer. É só você testar uns dias antes dos jogos, que eu tenho certeza que você vai dar conta. Não se esqueçam que o post completo com todos os produtos vai estar lá no blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem. E é isso, não esqueçam de me seguir lá na fanpage, no Instagram. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo. E beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.